Sejam bem-vindos à nossa noite de pijamas. Olá, consumidores de oxigênio. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu não sei se vocês... se vocês estão a me ver ou não estão a me ver, né? Porque eu baixei, mas também não sei se eu assinto muito alta, mas pera, vou ver na janela. Está a me ver. Então, hoje é sexta-feira e hoje estamos a organizar uma noite das meninas, uma noite de pijama, uma noite de cinema, uma noite das cores. E vai estar eu, como organizadora principal desta noite, vai estar duas amigas minhas e a minha irmã. Seríamos cinco, mas uma desmarcou. Então, vai ser uma noite simples, com poucas pessoas. Vamos fazer... O preto principal escolhido por todas é o... Chorrasco. Sim, vai ser chorrasco. Vamos fazer por vinho. Vai ter bolo, vai ter pastéis. Vai ter garotos, vai ter gás, vai ter zumo, vai ter muita coisinha assim. Iogurte, vai comprar. Vai ter batatas e etc, etc. Então, eu... Já tirei as coisas que eu pretendo fazer, né? Mas estou com muita preguiça hoje. Estou com muita preguiça. Até agora são quase 11 horas. E até agora ainda não comecei a fazer nada, além de tirar a coisa que eu pretendo fazer, né? Que é o frango. Só o frango ainda que eu tirei. Para temperar já entra bem o tempero para logo. Vou organizar o quarto, porque a festa será lá no quarto. Vou organizar ainda nos conforme. Porque eu tenho muita coisa para se fazer. Tenho que fazer o almoço, tenho que arrumar a casa, tenho que lavar a louça. E ainda não fiz nada. Nada mesmo. Então, eu vou despachar os trabalhos da casa e vou gravar apenas algumas coisas. Mas algumas coisas da festinha que estamos a organizar. E vocês do outro lado vão poder acompanhar de tudo um pouco em relação à nossa festa. Então, fiquem aí do outro lado. Já sabem, se subscrevam, curtam, comentam, partilham. Para que a nossa família possa crescer mais e mais. Então, vamos ao nosso vlog do dia de hoje. Então, pessoal. Já terminei de arrumar a cozinha. Já terminei aqui. E eu já arrumei, já lavei a louça e tudo mais. Agora, eu estou aqui a pensar. Uma parceira de fora já está tudo. Já deu para despachar. Estou aqui sentada no quintal. Estou aqui a pensar uma coisa. A parceira está aqui ainda. Ela vai sair já. Vai trabalhar e eu vou ficar sozinha. Então, estou aqui a pensar como é que eu vou fazer. Se for arrumar a casa ou se for no quarto, organizo as coisas. E quando eu tiver a sair com o lixo do quarto, vou já pegar a sala e arrumo. Só que a pensar como é que eu vou fazer. Qual é a tua ideia? Começo no quarto, né? Começo no quarto. Também acho que vai ser melhor. Então, vou pegar o quarto e tudo mais. Vou começar a organizar o quarto. Tirar todas as coisas que eu tenho que tirar para poder deixar o quarto com mais espaço. E depois pegar na sala e depois disso é que eu vou pegar no almoço. Apesar de que já são quase 12 horas. Hoje nós não vamos almoçar muito cedo. O meu pai não está. Então, como ele não está, não vamos precisar fazer o almoço muito cedo. Vamos. Catea vai sonhar. Vamos almoçar um pouquinho tarde. Então, não tem problema a hora de passar assim a correr. Então, porque o nosso prato principal é o churrasco. Então, a minha mãe disse que também quer comer churrasco. Então, vai ser um prato único para a casa e para a nossa festinha. Então, vamos a isso. Claro que o nosso não vou fazer agora. Energia do Let's Go. Estamos sem energia. Já tirei praticamente tudo que estava no quarto. Que era o meu objetivo, né? Deixei apenas três coisas. Que eu acho que não vai ser possível sair. Porque na hora de entrar vai dar muito trabalho. Aí tem as camas que desmontamos as duas da minha e da minha irmã. Aqui no cadeirão coloquei os lençóis. Estava na cama. Que depois vou retirar porque vai ser necessário. Aqui no quarto, eu só deixei o colchão grande. Que vai ser o que nós vamos usar. Não quero tirar o espelho. Mas vamos ver se vai ser necessário tirar. Essa mesa aqui. Está escura. Vocês não precisam ver. Vou usar para meter o bolo e algumas coisinhas para decoração. Aí tem o baú. Tem os outros baús de roupa. Dos lençóis. Das calças. E etc. No outro lado está o baú dos livros. E o baú dos vestidos da festa. Só. E aí tem as flores. Não sei o que. São essas coisas aqui. Que é só organizar bem. Que estão muito pesadas. Tem muita roupa. Não vamos conseguir tirar. E aqui está. Como é que eu chamo isso? É para não sei. Onde nós metemos as nossas roupas já engumadas. As pastas. E aí tem os calçados também. Então vamos ver como é que vamos fazer. Para conseguir dar um jeito nessas coisinhas. Porque eu não quero tirar do quarto. No momento da decoração vamos ajeitar. Porque se for para tirar do quarto. Tirar é dar certo. Mas não é de meter. Vai ser aquele trabalho muito cansativo. E eu que eu não quero. Então. Agora vou terminar de arrumar a casa. Vou pegar já no almoço. Porque já são 12 horas quase 13. Vou fazer já o almoço de casa. E acabar de organizar. Depois não vou ter que subir para ir pegar para ir com a outra menina. Né? Outra menina já. Com a minha amiga. E irmos pegar a Madalena. Com as coisas que ela está a trazer. Porque. Epa. Não vai conseguir trazer só algumas coisas que nós pedimos para ela comprar. E. Acho que é isso. Também acho que vou colocar já o pudim no fogo. Não tem. Porque está sem energia aqui. Batendo no liquidificador. O pudim. Dá para pensar também em fazer um mousse. De moucoa ou de limão. Mas não sei. Não sei. Vou despachar para fazer essas coisinhas. E deixar já feito. Até mais ou menos 15 horas. Aquela está despachada. Isso já. Na decoração. A decoração. A decoração. A decoração. Basta. Não sei. É isso que eu adoro. Então pessoal, aqui as coisas estão a ter pernas pra andar já, já fiz a salada pra almoço de casa, né, o arroz tá no fogo, o pudim já tá no fogo, já acende o fogarelo pra agredear, só falta eu cascar a batata, e vou cascar já de uma vez, a batata pra agora e a batata pra logo, uma das pessoas vai já, aí, assim, né, e, assim, foi tudo, mas vamos dar, vamos colocar a mão lá do coração, Então, sim, vocês vão ver como é que ficou, eu já fiz o quadro e tudo já na casa, tá na olhando aqui também, então tá, o quarto já tirou o que eu quero tirar, já deixou o que eu quero deixar, e aí é mais ou menos isso, e tô cansada, tá, depois eu acordei, com muita perfeição, eu cantei muito carinho, tô cansado de fazer o serviço 10 horas. A organização continua, aí já se faz de decoradora, você gosta de falar com a Marina, isso é 200 mil, vocês se fazem de pobre, é isso que faz, tem que atender, inventar uma decoração, são que horas? São 20 horas e 26 minutos, ainda não fizeram nada, vamos comprar pincho, demoramos para notar o pincho, isso tudo que tá aqui, é pincho que compramos, a salada já tá feita, o tal bolo, que a nossa amiga fez, tá aqui, os pastéis, estão falando falando do tal bolo aqui, amiga, ah, amiga, Maralena, explica isso aqui do tal bolo, é, ela vai ter problemas, mas vamos a terminar aqui com a do coração, e vocês vão poder ver os seus resultados, escolhemos essas duas cores, escolhemos não, mas tá me acusar que quem comprou, nem tá aqui, espera quando a casa irá chegar, então vamos a isso. Tá da merda, tudo tá da merda, até agora, nem conseguimos fazer toda a deputada, tá aqui, 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 tá aqui Tchau, tchau. 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 Tchau.